Foram mais de 20 disparos. O policial militar, Daniel Edno Gonçalves dos Santos, de 45 anos, foi morto na Rua 10, no Conjunto Riviera. Ele estava de folga e foi surpreendido quando chegava em casa. 4 homens fugiram do local em um carro prata depois que executaram o policial. Segundo o relato de testemunhas, o alvo deles seria o filho do policial que estava dentro de casa no momento do crime. Uma das câmeras de segurança da rua registrou o momento em que o carro do suspeito passa diversas vezes na rua antes do crime. Os atiradores estavam armados com um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm, equipada com o kit rajada. A suspeita é de que eles tenham confundido Daniel com o filho. O policial trabalhava no Comando de Apoio Logístico da Polícia Militar e estava há mais de 20 anos na corporação.